Oi, eu fiz um vídeo, uma trend, falando que eu era da congregação. E nessa trend rolou vários comentários, fiz várias amizades, várias irmandades, de todos os lugares lá de Portugal. Teve uma pessoa que comentou lá que era da Umbanda. E eu respondi o comentário dessa pessoa, disse que eu tenho amigos que são de outras religiões e que eu amava, e não ia deixar de amar por conta disso. E aí eu recebi esse comentário no meu comentário. E o entendimento que eu tenho é que Deus é amor. Ele acolhe, Ele salva, Ele limpa, Ele perdoa. Eu cresci na congregação cristã no Brasil. E eu e minhas primas lembro que a minha irmã mais velha sempre nos levava na reunião de jovens. E tinha uma amiga minha, na verdade eu tenho essa amiga até hoje, que a família dela era dessa religião de Umbanda. E mesmo assim, todos os domingos ela ia com a gente congregar no culto de jovens. O tempo se passou, ela cresceu, continuou na religião dela e eu continuei na minha. Porque Deus permite assim. Foram se passando os anos, conforme a gente foi crescendo, a gente foi vivendo no mundo, as aflições, as angústias, as provas, as lutas, tanto eu quanto essa minha amiga. Isso é natural. E quantas vezes essa minha amiga me chamou pra congregar. Falou, ai amiga, vamos congregar, eu preciso muito, eu tô muito triste, muito angustiada, vamos congregar comigo na sua igreja. E eu ia com ela, bem contente na comunhão. Falava, ai Senhor, fala com ela o que ela precisa. E adivinha o que acontecia quando ela chegava dentro da igreja? Ela é de Umbanda, na congregação. Deus deixava de falar com a irmandade de lá, pra falar com ela. Incrível, né? Como Deus não mandou ela embora dali, não a crucificou, não a julgou. Deus não falou nada da religião dela, não a criticou. Não falou que ela ia pro inferno, não falou nada disso. Deus falou com o que ela precisava, a necessidade dela, Deus falou com ela. E ela sentiu. Eu lembro do último culto que nós fomos. Ela sentiu que Deus falou cara a cara com ela, que ela falou, nossa amiga, Deus falou tudinho comigo, Deus falou tudo que eu tô passando. E eu tenho essa amizade com ela há mais de 20 anos. E eu oro muito por essa minha amiga, e não só por ela, mas por todos que o Senhor coloca no meu coração. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. A gente não tem o poder de ver o que Deus vê. A gente só vê o que Deus permite da gente ver. E muitas das vezes a gente só vê o que tá por fora da pessoa. A gente não conhece o sentimento, né? Fica a dica. Glória a Deus. Deus abençoe.